Música Eu tenho um amigo, fiel companheiro, reino verdadeiro de amor No dia que eu decidi, ele só estava ali Me recebendo nos braços da família Eu não sabia de nada, mas ele já me amava E me ofertava sua companhia Meu pai, meu amigo, fiel companheiro Eu sinto verdadeiro para mim Meu pai, meu amigo, fiel companheiro Eu sinto verdadeiro para mim Eu sinto verdadeiro para mim Eu sinto verdadeiro de amor Eu sinto verdadeiro para mim Eu sinto verdadeiro para mim Sua vida me conduz Eu sinto verdadeiro para mim Eu sinto verdadeiro para mim Eu sinto verdadeiro para mim Eu sinto verdadeiro para mim